Eu preciso entender que amar não é morrer. Comer, molhar as frutas da feira, ver cara de gente, ter amor, ter ódio. Ter o que não se sabe e sentir um sofrimento intolerável. Não posso ir. Não, mas nada físico. Por que você tá aqui? Na primeira vez que te vi, eu já sabia que ia gostar de você. Eu já vou. Outra vez? Eu queria ficar, mas eu vou. Eu acho que é legal? Deve ter muita coisa da mamãe aí, né? Você tá ficando igualzinho a mamãe. Fisicamente? Eu falando desse jeito, Aide. Tá sempre fugindo de tudo. Como era antes de se fechar? Quem é a minha mãe? Não, você. Eu tô indo bem, mas de repente eu tô indo muito mal. Solidar não é um sentimento só seu. Aguenta. Deve ser cansativo ser você. Você precisa ser o sistema das atenções o tempo todo. Tchau. Tchau. Eu não quero mais me esconder.